E a Casa da Criança fez a entrega de cestas básicas às famílias dos assistidos pela entidade nesta quinta-feira. Confira agora mais informações. A Casa da Criança fez nesta quinta-feira, 28 de maio, a entrega de cestas básicas que foram destinadas para as famílias cujos filhos são assistidos pela entidade. Os alimentos e produtos de limpeza foram arrecadados durante as lives solidárias de artistas locais e com o apoio de voluntários. As cestas estão seguindo com uma caixa de leite para cada família, além de pão fresquinho, que carinhosamente foi doado para todas as famílias por um doador anônimo. A Casa da Criança agradece a todos que se empenharam para ajudar neste momento de alento para as famílias das crianças assistidas. A Casa da Criança é a Casa da Criança.